Uma campanha quer que os pais aumentem a vigilância sobre os programas que os filhos veem na TV. A intenção é divulgar a chamada classificação indicativa, que é aquela recomendação de idade mínima que aparece no início de cada atração. Esta orientação ajuda a proteger as crianças de conteúdos inadequados. Com apenas 3 anos, Maria Clara já sabe que nem tudo que tem na TV ela pode ver. Tia adulta, de sangue. A criança e a mãe moram com a avó, que acompanha de perto a educação da neta, e diz o que Maria Clara deve ou não assistir. Tem gente má, avó, tem gente ruim, então eu tenho sangue, tem violência, enfim, ela não pode. 4 horas e 50 minutos. Esse é o tempo médio que uma criança entre 4 e 11 anos passa por dia na frente da TV no Brasil. E assim como fazem com os pais, o que elas veem aqui tendem a imitar. Uma criança hoje, se você for pensar de 2 anos aos 6 anos, ela não tem discernimento para dizer o que é certo e o que é errado. Então a tendência é que ela imite aquilo que ela esteja vendo. A classificação indicativa está em vigor há 4 anos. Ela sugere para os pais, antes de quase todos os programas de TV, a idade mínima das crianças que podem assistir ao que está sendo exibido. Ficam de fora peças publicitárias e programas jornalísticos e esportivos. Uma nova campanha para alertar os pais foi lançada pelo Ministério da Justiça com dois filmes de 30 segundos, que chamam a atenção sobre o que as crianças estão vendo. A liberdade é do pai, de permitir que um programa seja assistido ou não. O que o governo e o Estado fazem, em conjunto com a sociedade, é dizer, esse programa é impróprio para tal faixa. E a partir daí, o pai define. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto